E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E eu sou o Rodolfo. Eita porra! A gente está aqui, mais uma vez, para fazer esse quadro maravilhoso que a gente ama, que a gente mudou de nome. Agora vai ser o que assistir depois dele e o nome do filme. Exatamente. Muita gente não entendeu qual era a proposta, então a gente vai dar mais uma explicadinha aqui. A gente vai usar pessoas que trabalharam um filme para indicar outros filmes que as pessoas trabalhavam. Exatamente. Para dar aí uma gama maior nas artimanhas entrelaçadas desse mundo pós-apocalíptico que é o cinema. O filme de hoje, como vocês puderam ver, é Tomb Raider. Dos jogos mais novos? Sim. É que, cara, pior que tá, não fica, né? Ah, não era ruim. Como que você fala que a indelina de Olhei é ruim? Os filmes do Tomb Raider não eram bons a ponto de serem, tipo, blockbusters. Eles não eram bons a ponto de serem bons. Eles eram bons a ponto de serem bons. Eles eram bons todos. É aceitável isso. Isso é muito importante, ao meu ver, porque, assim, como os homens aventureiros têm o Indiana Jones para se espelhar, as mulheres aventureiras têm Lara Croft e Tomb Raider. É, mas esse aqui eu acho que eles vão fazer uma versão mais... Mocinha dela. Mais humana, no caso. Mais humana? É porque... Mocinha que eu quis dizer é mais nova. Você tem uma Lara Croft, principalmente nos primeiros jogos, nos filmes, que era sobre-humano, o bagulho. É, ela dava os saltos gigantescos. Então, ela não apanhava, ela batia nos outros tempos inteiros, não tinha corte, não tinha acima, não tinha nada. Então, nos últimos jogos eles deixaram ela mais humana, ela apanha, ela apanha. Que nem, sei lá, o Bruce Lee, sabe? Que apanha, 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 mas resolve. Fiz ela nesse esquema aí. E, ó, aqui, esse é um filme que trouxe bastante nomes novos. A gente tava dando essa pesquisada pra trazer pra vocês o conteúdo. Por exemplo, uma das roteiristas, que é a Geneva Robert, que tem aí um nome composto, que só Deus sabe falar isso daí. Ela é uma roteirista que tá vindo aí à tona. Esse é o primeiro trabalho dela como roteirista em filmes. Se eu não me engano, ela pode ter trabalhado com alguns curtas, não tenho certeza. Mas como o filme é o primeiro dela, e ela já tá aí com um monte aí pra pendentes, né? Como, por exemplo, o Capitã Mario pra ela fazer o que antes. Aí, sabe? Então, ela já tá trabalhando, junto com esse, ela já tá trabalhando em outros em paralelo. Sim, pô, ela já tem aí uma gama. Um dos nomes que vai ser o primeiro que a gente vai indicar, que é o Ricardo que vai indicar, também é um compositor muito bom, que eu gosto, que ele é um compositor novo também, que tá vindo numa crescente. Não tinha aparecido muito, mas desde o filme que o Ricardo vai indicar, ele vem fazendo filmes grandes e logo, logo é capaz de ele aparecer. Então, ele é um holandês, o nome dele é Tom Hockenbor, eu não sei falar. A play dele é Junkie XL. É, XL ou Junkie XL, não tem problema. Ele trabalhou em diversos jogos, cara. Ele fez Golf War 2, ele trabalhou, ele trabalhou no Need for Speed, ele trabalhou, se não me engano, no Fifa. Nossa, cara, é jogo pra caceta. E aí ele partiu pro cinema, né? Aí ele fez muita coisa com remixagem, fez Lammstein, fez Elvis, fez toda essa parada, fez gente pra caramba. E o cara entrou no mundo do cinema, mais ou menos assim, em 2015. Um filme já, ó, que é um filme que eu vou indicar, que seria o Mad Max, ou Estrada em Fúria, qualquer coisa assim. Estrada na Fúria. É um remake que a música original do Mad Max era do Ryan May, o guitarista do Queen's. Ele é um músico que trabalha com instrumentos eletrônicos. Então ele trabalha com guitarra, ele trabalha com... Com bateria. É, com bateria, mas a parte da guitarra e do DJ que ele trabalha. Então se você pegar o Mad Max, os trabalhos dele, sempre tem aquela pegada, ele fez a Liga da Justiça e ele fez o Batman do Superman. Sim. Porque ele trabalhou, ele não fez totalmente, porque ele fez... Tem a participação do Ranzimmer, né? É, o Ranzimmer. Ranzimmer, ó. A parte da cabeça no teclado, na parte do espaço. Ah. Então ele pega... Essa pegada eletrônica trabalha quase a música inteira. Então você pega o Mad Max, é uma pegada bem tribalzona, bem esclusa, bem deserto. E você tem uma pegada eletrônica. É uma trilha que eu gosto bastante, velho. Ela é boa, ela é boa. Ó, esse é um vídeo que vai ser... Fazendo um adendo aqui, cortando o Ricardo. Vai ser um vídeo de polêmicas. Cheio de polêmica esse vídeo. E a primeira delas, que é a mais de boinha, vou soltar agora. E eu não gosto do Mad Max. Mad Max é uma bosta. Você viu os primeiros? No primeiro eu vi esse daí também. Eu não gosto bem. Como não? O Y não é cult, né? Nada, mas eu não gosto. Não, gosto... Eu acho que a melhor parte que eu fui meia trilha sonora. Gosto não tem polêmica. Gosto é gosto, cacete. Então é isso aí. Eu gosto dessa trilha. Ela é bem percussiva. Curta de escuta. Você pega esse estilo dele no Batman v Superman também, que tem muito aquele... Boa! Aí vem aquelas músicas meio eletrônicas. Ah, sim. Aí vem uma puta orquestra, mas você vê que tem muito de coisa eletrônica. É, combina com o Zack Snyder também. É, Zack Snyder gosta. Então tipo... Ele trabalha muito nesse lado moderno da trilha sonora, com essas paradas eletrônicas. Me agrada? Me agrada? É uma linguagem mais Hans Zimmer, né? Sim. Mas me agrada? Às vezes sim, às vezes não, tá? Esse aí é o que eu acho da... Do nosso querido... Então é esse. O primeiro filme indicado pra vocês é... Mad Max. A estrada da fúria. A estrada da fúria. 2015. A próxima aqui, que a gente vai indicar pra vocês, é mais uma pessoa nova. Uma moça cuti cuti, bonita. Ela não é tão nova. Simpática. Bonita moça. Uma moça bonita, que é... Alicia Vikander. Alicia Vikander. Ela é sueca. Sueca, moça da Suecia. Suequinha, narigudinha, bonitinha. Mas ela faz alguns outros filmes. Ela fez Ex Machina. Ela fez Ex Machina, fez... O filme que você vai indicar, que deu um Oscar pra ela. Então fala aí do filme um pouco. A Garota Dinamarquesa, de 2015. Esse filme é muito bom. Mas é aquele filme meio arrastado. É, aí entra uma questão de gosto, né? Porque... É um dramalhão, né? É um drama. Suspense. Que porra de suspense. É um dramalhão do cacete. É suspense. Você não sabe se vai ou não vai. É aquele negócio de você querer ver, pra ver a história da pessoa. Você não vai ter... Você não vai ter paradas muito emocionantes do tipo... A degolação, essas coisas de perseguição. Mad Max. Não. Você não vai ter nada disso. É um drama. É um drama. É uma história verídica. Verídica. Porque não é exatamente daquele jeito. Até reclamaram um pouco. Porque não é... Porque eles deixaram muito superficial. Aí eles estavam até reclamando isso. É porque eu senti... Esse é um filme que eu amava até... É, eu senti ele muito... O rapaz, eu senti ele muito egoísta. Tanto que eu comentei que ele lá o tempo todo. Engraçado. O Rodolfo achou ao contrário. Ela é egoísta. Ela? Eu achei ele muito egoísta, cara. Eu já acho que ninguém egoísta. Mas ao meu ver... Ao meu ver... Ele já era daquele jeito. Entendeu? Não, mas tudo bem que ele era ou não. Pra mim é que esse jeito. Ele fica 400 anos com a mulher. Do nada ele fala pra mulher tipo... Foda-se. Não dá spoiler do filme. Pode ter que assistir. Mas só um pouquinho de gosto meu aqui interrompendo um pouquinho. O Ricardo soltou spoiler, mas a gente cortou só pra vocês. Eu acho que esse filme, ele é visualmente... É uma impressão que eu tive assim, assistindo. Ele é visualmente muito bonito. Sim, sim. O tempo inteiro. A edição de imagem dele... A fotografia dele é muito boa. Mano. E tudo agrega no drama. Tem uma cena. Porque é tudo... Cria sonora também. É tudo em tons mais escuros. Tons verdes. Não tem nada de tons muito vivos assim. É mais puxando pra aquele drama mesmo. Isso é a análise de cinema. Aí eu... Tem uma imagem que você vai tentar achar aqui. Que pega assim uma... Uma paisagem que tem um castelo. Se eu não me engano é um hospital. E aí tem umas árvores. E só que o foco tá mais numa... Uma árvorezinha aqui meio seca. Você vai tentar achar essa imagem, né? E o povo vai ver bem. Mano. Isso daí eu parei e falei... Caramba, mano. Caramba. Que que é isso, mano? Até lembra que... Então vamos voltar pra menina que agora a gente já funciona. Ah, sim. Voltando agora. No filme ela é a esposa do cara. A Gerda Wegener. Gerda Wegener? É. Bonita moça. Já disse isso? Já. Ela ganhou um Oscar nesse filme de melhor atriz coadjuvante. Sim. Em 2016. Eu acho que ela trabalha muito bem junto com o Red... Junto com o Eddie Redmayne. Até errando, né? Em trocadilho. Ele é bom ator. Esse cara... Mano, eu acho esse cara fantástico, mano. Ele é bom ator. Bom ator, né? Pra combinar com o filme que ele vai ficar milionário agora, né? Essa sequência. Qual? O Animais Fantásticos. Ah, verdade. Os Crimes dele. Os Crimes dele. Ah, eu vi ele no... Nesse negócio eu só pensei meio tipo... Mas o cara nesse filme... O cara é bom pra caramba, mano. E entra uma polêmica desse filme. Que eu disse que ia ter bastante polêmica aqui. Então vou falar a segunda polêmica do vídeo. Tiveram duas reclamações. Primeiro. Aquele setor da sociedade que acha que esse tipo de filme não deveria acontecer. Ah, mas essa aí você manda... Eu tô tentando ser diplomático aqui. Esse setor que acha que não deve acontecer é que... Sei lá, mano. Que deveria esconder. É. Eu acho que não. Mas tem essa polêmica que gerou-se um pouco. E tem a polêmica principal. Que é das pessoas que falaram que deveriam ter usado um ator... Transgênero. Transgênero. Como é o... O personagem. Mano. Ao invés de usar... Só que... Duas respostas pra isso. Primeiro. É a atuação. Ele podia ser uma mulher... Tipo... Negra. Porque... Ela tá atuando. Se ele é um personagem... Homem branco... A mulher vai conseguir. Porque ela é boa e acabou, mano. Essa atuação é isso, cara. Obrigado. Isso é atuar. Sabe? E segundo. Da primeira questão que você levantou... Não sei, cara. Mas aí tipo... Eu acho que assim... Se você pegasse uma atriz, no caso... Que fosse... Transsexual. Que tivesse operado. Que tivesse feito essa transição. Sim. Você não teria várias cenas que você tem ali. Sim. Tem até cenas que eu gostaria de ter... De apagar na minha memória. Tem várias cenas nesse filme... Que só impactam... Pelo fato do cara ser um homem. Ó. Só por isso. Entendeu? Se ele fosse uma mulher... É uma transição, cara. Já... Transicionada... Não teria o mesmo impacto. Não. Não é nem pelo impacto. Porque até poderia ter... Pra mim. Tem minha. Porque poderia até ter, mano. Mas isso não entra na discussão. Isso é discutir... Sexo dos anjos, cara. É. É atuação. E aí... O que que eu digo pra essa pessoa? É... Esse é o filme que a gente indica. Rodolfo... Indica aqui pra vocês. Certo, Rodolfo? Sim. Ainda digo mais. Ele pode ser até... Tipo... No filme... Ele pode parecer até mais transgênero... Do que o próprio ator... Qualquer que é transgênero, cara. Sim. Verdade? Sim. Ele consegue passar muito mais isso. Porra. É... Esse ator... Ele passa uma carga emocional... Nossa. Muito forte. Nossa, o cara é bom. Com todos os papéis que ele faz... Aí você vai pegar, por exemplo... Ele tá sempre... Um ator meia boca que seja transgênero... Só porque ele é transgênero. Ah, porque vai combinar... Não. Pega um ator bom, cara. O cara vai fazer o trampo. Então, como... Aqui a parada é a gente indicar o filme pra vocês... Eu vou falar aqui o que eu acho. É... Se você... Pensou em alguma dessas questões aqui... Assista... De qualquer forma. Porque senão você vai perder... Uma puta... De uma... Encenação... Você vai perder... É... Esses dois atores magníficos... A Alicia Vikander e o Eddie Redmayne... Contracenando que, meu... E cara... Ela mereceu o Oscar muito. E... Pra quem não conhece ela... Nossa... Essa mulher é o seguinte partido, tá ligado? Você... Não pode... Usar o julgamento de outra pessoa pra... Como o seu. A gente tá falando que é bom, você assiste e vê se é bom mesmo, tá ligado? O próximo ponto pra finalizar aqui... Depois de milhões de cortes... É... Agora vai ser uma pessoa... Que já é antiga no mercado, hein? Já... E é aquele negócio que não é um negócio futuro... Uma pessoa que faz nossas roupas, aliás... E não é um negócio que é muito claro, assim... Que você bate o olho que nem... O ator principal... Ou atriz principal... Você bate o olho e fala... Caramba... Que roupa foda... Roupa do Carvalho... É... Saiba que não é a toa... É a... Quem fez essa roupa... Quem assina o figurino... É a grandiosa... Maravilhosa... Colin Matt Wood... Que já ganhou... Quatro Oscars... Se não me falem... A memória... Ela ganhou com Chicago... Chicago, porra... Ganhou com o filme que a gente vai indicar... Então eu vou pular... Ganhou com... Mais recentemente... Animais Fantásticos... A mulher... É de primeira... E qual que é o outro? O outro eu não lembro, hein? O outro falhou... O outro é que você pulou, cara... Não, mas eu falei três... E esse filme que eu vou indicar... Esse é um pouco mais fácil de você bater o olho... E ver o figurino... Porque... Eu diria que... Essa questão... É... 40% do filme... Tirando a trilha sonora do John Williams... Que é magnífica... Magnificado... Williams... Memórias de uma gueixa... Memórias de uma gueixa... Memórias de uma gueixa... Que nossa... Memórias de uma gueixa... Conta a história de uma moça... Que é vendida... Por uma casa de gueixas... Que se tornando lá... Uma chia... Porque a mãe dela tá doente... E etc... E ela é criada como escrava... Até ela acabar se tornando uma gueixa... E meu... Escrava não... Ela é criada como uma doméstica... Ela é escrava da mulher lá... Ela apanha pra caral... Ela apanha... É um filme... Extremamente emocionante... Entra a mesma questão... Da garota dinamarquesa... Da garota dinamarquesa... Não é um filme... Tipo... Oh meu Deus... Quanta emoção... Mas é um filme... Lindo... A riqueza visual dele... Atrilha sonora... Fotografia... Pra falar... Porque... Dois pontos... Primeiro que a... O John Williams... Fazendo trilha sonora... Eu já gostei do filme pra caramba... Podia ter só... O somaco... Eu ia gostar do filme... Podia ter só... O somaco... Eu ia gostar do filme... Não é da trilha... Segundo... É música oriental... Japonesa... E tem... Um dos grandes elementos... Que ele usa... É a shakuhati... Que é uma flor... Que eu amo... Que é uma flor da Zen... E tudo mais... Então... Esse é um ponto... Eu não entendo... Eu não entendo... Exatamente... Exatamente... Mas... Esse é um ponto... Que me tocou muito... E o figurino... Vamos... Não sei o que tu falaram... Rodolfo... Põe uma cena... Exatamente... Põe a cena da dança... Meu... Figurino... A construção... Histórica... Desse filme... Em questão de figurino... De ambientação... Do Carvalho... Ah é? É... 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 Já pra finalizar aqui... A terceira polêmica... Que eu prometi pra vocês... É... Rolou-se aí... Uma polêmica... Por conta da... De duas geixas... Inclusive a atriz principal... Ah... Que as atrizes gostam muito... Por quê? Porque elas são chinesas... E não japonesas... Oh... E aí o povo falou... Oh meu Deus... Que diferente... Como muda... Isso daí é... E aí o povo não gostou muito... Principalmente o povo japonês... Não gostou muito disso... Pra mim é tudo japonês... A atriz principal... É a... Zanzi Yi... Que fez o quê? O Tigre Dragão... Todos eles... E a outra chinesa... Que é a contracena com ela... Que também é muito importante no filme... É a Michelle Yong... Que ela nasceu na Malásia... Mas ela é de origem chinesa também... E fez o quê? O Tigre Dragão... Todo mundo fez o Tigre Dragão na China... Isso é verdade... O Ariel aí... É tipo uma malhação... Nossa chinesa aí... Nosso chinês aí... Nosso chinês Karate... Chinês Karate... Caralho... Mas é isso aí... E... Elas são atrizes magníficas... A atriz principal que é a... Zanzi Yi... Que faz a Shio... Ela tem... Ela usa umas lentes de contato azul... Que... Caralho... Para quê? O olho dela é azul no filme? É... No filme ela tem o olho azul... E ela não tem na verdade... Então fica com aquele olhão azul... Meu Deus do céu... Então esse é o filme que eu indico... Foi mais sucinto aqui... Então é isso aí... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Entendido um pouco mais... Exato... O nosso segundo vídeo da série... O primeiro foi da... Forma da Água... Forma da Água... Forma da Água... A Forma da Água... E... É isso aí... Deixa aí nos comentários o que você achou... Se tem algum filme que se indica também do... Baseado aí no... No que a gente falar... Que a gente falou... Baseado no Tomb Raider... Deixa no comentário se você gostou... Curte e compartilha... Para a mamãe... Para o papai... Para todo mundo... Clica no sininho... Não esquece de curtir este vídeo... Entendeu? Vai ter vários vídeos de música... De mundo nerd... De mundo da... Clica no sininho... E se você chegou até o final deste vídeo... Parabéns... Nós ganhamos você... E é isso aí... Um abraço... É nóis... Falou... Bravo...